liberado confirmado comandante isto conclui a verificação dos sistemas primários obrigada lucy não tem de quem cavaleiros assumam não creio que estamos fazendo isso ah faz no automático segue a rotina sistemas secundários o hs radar liberado radar confirmado ficha de alinhamento óptico vista taxa 19 liberado o seu website teve quantos acessos ontem eu tive 500 mil e ótimo quantos teve temperatura 13,6 graus 830 foram todos da sua mãe não foi é martinho nonagésimo terceiro dia estranho sumiu ontem ainda conseguia ver mas hoje eu olhei e não achei e daí acha que a terra evaporou que sumiu para sempre não estou dizendo que é estranho não houver mais é então é estranho você vai superar ou não é que eu não esperava só isso a liga quer dar umas voltas pelo campo meu avô me ensinou a velejar quando era criança me ensinou a ver as estrelas a liga casos os satélites gps caiam do céu ele disse ele disse qualquer homem que coloca a vida monte de baterias é um idiota um yankee legítimo não ele só não aprovaria nada que não pudesse construir com as próprias mãos ele não aprovaria isso a ida à marte ele diria que estamos procurando problemas e se não tentassemos acabaríamos de envenenar a terra e todos estariam mortos em cem anos e qual seria o sentido de tudo a arte a beleza tudo acabado os gregos a constituição pessoas morreram por liberdade por idéias e não significou nada e quanto à religião desistimos de deus também você não desistiu de ser um cientista um dia desistiu eu percebi que a ciência não poderia responder a nenhuma questão interessante então eu voltei para a filosofia venho procurando por deus desde então martinho centésimo quadragésimo quarto dia santan você vai falar com uma turma do segundo ano de iowa às duas e meia quero um pouco